Finalmente eu vou gravar esse vídeo, gente, me perdoem. Eu realmente demorei pra gravar o vídeo sobre Supernova, que é o terceiro livro da série Renegados, da Marissa Mayer. É um livro muito bom e eu vou contar tudo dele aqui pra vocês. Inclusive, olhem a minutagem, porque vai ter um resuminho do primeiro livro, do segundo, se eu não me engano. Do terceiro vai ter parte com spoilers e sem spoilers também, então deem uma olhada aí na minutagem pra se situar no vídeo. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Gente, eu não sei o que aconteceu, eu já li há muito tempo, eu li em 2023 esse vídeo. Só que passaram outros vídeos na frente dele e eu acabei não gravando, acabei demorando muito pra gravar. Mas o que importa é que esse livro é muito bom e a gente precisa falar sobre ele. E inclusive falar sobre o epílogo desse livro, que é a parte, é o ápice de tudo. E que eu recebi muitas mensagens das pessoas pedindo pra eu explicar, pra eu situar as coisas que não entenderam muito bem. Então, hoje vai ser dia de tudo isso. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o primeiro e o segundo livro, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui em cima pra vocês. Assim, vocês já se situam de uma maneira mais aprofundada nos primeiros dois livros. Sem falar que se você quiser comprar os livros de Renegados, é só você entrar no link aqui na descrição. Ele vai direto pra Amazon e você me ajuda horrores comprando esses livros. E me segue nas redes sociais, né? Não preciso nem avisar. Se não me segue ainda, pelo amor de Deus, né, gente? Follow me! Hoje a gente vai falar sobre Supernova, o terceiro e último livro da trilogia Renegados. Antes de mais nada, eu queria mostrar pra vocês que eu tenho um box de Renegados aqui comigo. A editora Roco que me mandou, inclusive. Ele é lindo, eu adoro as cores desses livros, porque eu acho eles super quadrinhos, assim, sabe? E Vermelho e Azul deu um super contraste, até porque faz total sentido com a temática da história. Anarquistas e Renegados, um contra os outros. Então, eu super amo. O primeiro livro é Renegados. Ele quer justiça, ela quer vingança. Eu amo essa capa, acho muito linda. Esse daqui é o primeiro. E o segundo é Arqui Inimigos. Também muito linda. E o último, obviamente, Supernova, que na verdade é a minha preferida. É legal falar que a autora, ela escreveu outras séries bem famosas, como, por exemplo, As Crônicas Lunares, Sem Coração. Não tem mais um outro, né? Áureo, se eu não me engano. Ficha técnica de Supernova pra vocês. O nome do livro é Supernova. Último livro da série Renegados. A autora é a Marissa Mayer. O livro tem 512 páginas, juro. O gênero do livro é super-heróis, new adult, literatura fantástica e um pouco de ficção científica. A classificação indicativa dos livros é mais de 12 anos. Então, vamos pra história da série, que ela é mega complexa. E é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, porque esses livros, apesar de ser sobre uma temática de super-heróis, ele tem uma temática política muito forte e mega importante pra série. No primeiro livro, a gente conhece o contexto histórico desse mundo, que vai nos acompanhar até o terceiro e último livro. O mundo se separa em prodígios e humanos. Os prodígios eram como super-heróis. Eles possuem poderes de todos os tipos. Então, a pessoa pode conseguir ter invisibilidade, mas ela pode ter poderes muito básicos, como conseguir, tipo, inchar muito. Sabe? São vários poderes super-diferentes que tornam uma pessoa um super-herói ou só uma pessoa com habilidades. Antigamente, os prodígios, eles eram caçados pelos humanos. Como se fossem caças-bruxas, sabe? Tipo, eles eram anormais, então os humanos acabavam caçando esses prodígios. Mas o Ace Anarquia mudou tudo. Mudou esse cenário. Ele uniu os prodígios mais poderosos da cidade. E juntos, eles se rebelaram. Eles destruíram governos inteiros. E foi um total caos. Pontes arrancadas, rodovias destruídas. E as leis foram desfeitas. A ideia era que os anarquistas, esse grupo de prodígios que o Ace Anarquia arranjou, eles não se importavam muito com o que viria depois da Revolução. Eles só se importavam em parar de ser caçados pelos humanos e viver uma vida tipo o Aesmo. Então, basicamente, o mundo virou cada um por si. Sem leis, sem nenhuma ordem, sem nenhum governo. Eles queriam a mudança e eles conseguiram. Só que gangues de vilões começaram a ganhar muito poder na cidade. Eu fico no meu mundo das trevas, você fica no seu mundo de luz. As pessoas normais, elas viviam cada um por si, tentando se esconder dos prodígios que eram muito perigosos para os seres humanos. Então, da noite para o dia, veio uma nova esperança. Os super-heróis que foram de encontro aos anarquistas, chamados de renegados. Então, a gente chegou no momento atual, onde os renegados já governam por um tempo. Mas a guerra entre anarquistas e renegados, ainda assim, é um pouco recente. Coisa de, por exemplo, 20 anos, mais ou menos. O Ace Anarquia, nessa guerra, foi preso. Ele acabou tendo os poderes meio que reduzidos. Então, eles conseguiram prender o Ace Anarquia na prisão. E os anarquistas que seguiam o Ace, alguns deles morreram, outros foram presos. Mas muitos deles vivem na escuridão, tentando sobreviver mesmo. E aí, a gente vai conhecer a história dos dois principais desse livro, que são o Adrian e a Nova. O Adrian, ele é filho dos dois principais renegados. Uma coisa legal que eu gosto de falar é que no começo aqui do livro, vou mostrar pra vocês, não tem mapa da cidade nem nada. Mas, tem uma lista de personagens. Justamente porque os personagens, ele geralmente tem um nome da pessoa e um nome fantasia pro super-herói. Então, por exemplo, a gente tem todos os nomes dos renegados, dos anarquistas, do conselho dos renegados. Vou explicar pra vocês, por exemplo. Adrian Everhart, ele é o rabisco. E ele consegue dar vida aos seus desenhos e artes. E a gente tem tudo isso aqui, ó, escrito. Todos os nomes dos personagens, que basicamente são os que mais vão aparecer ali na história. O Adrian, ele é filho dos dois principais renegados, que compõem o conselho de renegados, assim, que acabou com toda a guerra, inclusive. E como eles acabaram com a guerra, eles acabaram formando uma nova sociedade, um governo, e eles que comandam a cidade, né, o país. Ele é filho do Capitão Cromo, que é o Hug Everhart, e o Guardião Terror, que é o Simon Westwood. E é uma coisa que eu gosto muito, 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 muito nesse livro. Os pais do Adrian são gays, obviamente, e isso é retratado de uma forma normal. Não é citado em momento algum que eles são gays, simplesmente é. Eu adoro livros, assim, que tratam a homossexualidade com naturalidade. Eles são pais do Adrian. Só que, na verdade, o Adrian, ele é filho da Lady Indomável, que era uma das super-heroínas, também, do conselho, que tinha o poder de voar. Só que, quando o Adrian era bem pequenininho, ela acabou falecendo, ela foi assassinada, na verdade. E, em cima do corpo dela, tinha um bilhete escrito, quem não tem medo, não pode ser corajoso. O Adrian ficou, obviamente, com isso na cabeça dele. E, durante toda essa história, a gente vê uma necessidade dele encontrar quem é o assassino da Lady Indomável. Por isso, ele foi adotado pelos dois do conselho de renegados, e ele vive como filho dele. Aí, a gente já sabe toda a história, né, em que o Adrian é o rabisco, então, o poder dele é criar coisas. Tipo, ele desenha uma coisa e essa coisa ganha vida. A gente sabe, também, que ele descobriu que esses desenhos podem ser transformados em poderes. Então, ele desenhava um raio na mão dele, e ele conseguia o poder de trovão. Ele virou um super-herói chamado Sentinela, que ninguém sabia a identidade dele, e que ele, tipo, agia em favor da sociedade. Então, ele não era nem renegado ao extremo, e nem anarquista, justamente porque ele tinha os ideais próprios dele. O que é muito legal, até, pra gente perceber a política do livro, porque a gente sabe que nenhum dos lados é totalmente perfeito. Então, o Adrian seguia de acordo com a justiça, que ele acreditava pelo povo. Em contrapartida, a gente tem a história da Nova, que é a sobrinha do Ace Anarquia. Ela é conhecida como Pesadelo, e ela tem o poder de encostar nas pessoas e fazê-las dormir, assim como o poder de não precisar dormir. Então, ela passa meses, anos, sem precisar dormir. A Nova teve uma relação muito ruim com os renegados, porque quando ela era pequena, os pais dela precisavam de segurança, e eles disseram que os renegados estariam ali pra eles, pra sempre. Quando chegou realmente o momento em que eles precisavam da ajuda dos renegados, eles não tiveram essa ajuda, e o pai e a mãe, e a irmãzinha mais nova da Nova, mais nova da Nova, foram mortos e assassinados, e a Nova desenvolveu esse poder de conseguir fazer a pessoa adormecer. Então, quando o cara, o assassino, foi tentar matar a Nova, ela colocou ele pra dormir. E justamente, eles estavam tentando proteger a família da Nova de uma gangue de vilões da região, só que isso não aconteceu. Durante os dois primeiros livros, a gente vê a relação da Nova com o Adrian se desenvolver ao longo da trama. Até porque, no primeiro livro, quando a história começa mesmo, é quando a Nova decide acabar com os renegados de dentro pra fora. Como ninguém sabe o rosto dela, ninguém sabe a identidade dela mesmo, já que ela cresceu sendo uma anarquista desde pequenininha, ela decide assumir uma nova identidade, como Nova um outro sobrenome, pra ninguém saber que ela era sobrinha do Ace Anarquia. Peraí, você mudou o seu nome pra Make Love? E ela iria até a seleção de renegados, onde eles selecionavam aqueles prodígios que podiam se tornarem renegados, e ela iria entrar pra se tornar uma renegada, saber todos os segredos deles, descobrir todas as fraquezas, pra poder acabar com os renegados de dentro pra fora. É aí que ela conhece o Adrian, que ela vai conhecendo as pessoas, inclusive amigos, e vai se tornando uma relação um pouco insustentável, até porque, em todo momento, os ideais delas são postos à prova, ao mesmo tempo que ela não concorda com algumas decisões dos anarquistas, ela não concorda com algumas decisões dos renegados, mas começa a conhecer os renegados, e ver que são pessoas boas que também não merecem ser destruídos de uma forma tão absurda, e que, na verdade, tudo se resolveria se eles sentassem, conversassem e reestruturassem as coisas pra que ficasse bom pros dois lados. É muito legal essa parte política, eu gosto bastante, fora a parte de amizade, de relacionamento com os amigos dela e tudo mais, tudo vai meio que se encaixando aos poucos. Aí a gente chega em Supernova, que é o desfecho dessa rivalidade entre anarquistas e renegados. No último livro, no segundo livro, a Nova acaba pegando alguns potes do agente N, que é exatamente esse agente que vai neutralizar os poderes dos prodígios. Ela também roubou o elmo do Ace Anarquia, porque ela usaria esse elmo pra dar pro Ace, né? O Max, que tava lá naquela parte onde ele não pode sair, né, na Câmara de Vidro, ele foi ferido pela geladura, mas, obviamente, que ela voltou só falando que quem tinha ferido o Max era, na verdade, a Pesadelo, que é a Nova. O Max, como ele tá desacordado, o Adrian, ele conseguiu pegar o Max e levar pro hospital a tempo, então ele tá sedado e tudo mais, ele não consegue responder e, tipo, contar a história da parte dele, por isso que todo mundo acredita que foi a Pesadelo, realmente, que machucou ele, enquanto, na verdade, foi a geladura. Nesse meio tempo em que a Nova volta com o elmo pra casa dela, a Narcisa, que é a neta do livreiro, ele é o contrabandista, ele vendia as armas pra maioria dos anarquistas, ela era a neta dele, e a gente vê ela durante a explosão que foi feita pela Nova e pela detonadora. A Narcisa, ela entra em contato com a Nova, ela tem uma proposta, mas, ao mesmo tempo, elas brigam ali, que, basicamente, ela tá criando um novo grupo de pessoas, que são os rejeitados. Eles têm uma nova ideologia e um novo plano pra reestruturar a cidade, mas eles agem um pouco como anarquistas, no sentido de ir contra aos renegados. Então, ela quer que a Nova e o pessoal ali, o Cianeto e tudo mais, a Abelha Rainha, que fazem parte dos anarquistas escondidos, que eles façam parte desses rejeitados. Os rejeitados são, basicamente, todas as pessoas que tentaram entrar na seleção de renegados pra se tornar um super-herói, mas acabaram não passando, porque foram tidos como inúteis, os seus poderes não eram úteis pra sociedade. Mas a Nova não concorda muito com isso, e também a Narcisa já vai meio que atacando a situação, sabe, a Nova. Então, elas acabam tendo uma briga naquele momento, ela pega o Elmo e acaba soltando a última borboleta da Dana. A Dana, que ela é a monarca, é uma das renegadas do grupo, né, da Nova, com o E, a Adriana e tudo mais. E só faltava essa borboleta pra ela virar humana novamente, pra ela conseguir se transformar. Só que, quando ela solta essa borboleta, ela acaba matando a borboleta. E aí, a Dana consegue voltar ser humana de novo, só que, obviamente, isso vai prejudicar muito a Nova, porque ela vai poder contar pra todo mundo que a Nova é a Pesadelo, já que ela tem essa informação. Mas as memórias dela são um pouco deturpadas, então, ela tem 99% de certeza que a Nova é a Pesadelo, mas ela não consegue confirmar isso com tanta certeza pra todos eles. Mas, obviamente, eles começam a encaixar os pontos sobre a Nova e ver que, realmente, ela não tava nos mesmos lugares que a Pesadelo estava. Então, ferrou tudo. Ela, realmente, era a Pesadelo. Nesse momento, a Nova já percebeu que ela tava completamente ferrada com toda a situação. E eles, realmente, foram atrás da Nova na casa dela pra prendê-la de tudo isso e a prender todos os outros anarquistas que estavam junto com ela. Então, eles acabaram explodindo a casa toda pra acabar com as evidências. E a Nova foi presa porque ela acabou sendo pega e os outros anarquistas fugiram. Nisso, ela vai pra prisão. A mesma prisão que o Ace Anarquia está e ela acaba reencontrando o tio depois de muito tempo. Ela vê que ele tá muito cansado, que ele não tem mais a quantidade de poder que ele tinha antes. Nesse meio tempo, também, o Max, ele acaba voltando. Graças a Deus, ele ficou super bem. Só que ele conta pro Adrian que não foi a Pesadelo que atacou ele, foi a Geladura. E o Adrian fica até meio... Como assim que não foi a Pesadelo? Porque a Pesadelo é do mal e a Geladura não é. Então, não faz sentido, assim, sabe, as coisas. Mas eles, tipo, no fundo, eles sabem que a Nova é muito boa e que ela gosta deles. Ela só não concorda com toda a política da situação. Em contrapartida, a gente também tem a Geladura e a equipe dela em tudo isso. Porque eles perderam os poderes, né, naquela invasão da Pesadelo. Como a gente já tinha visto, o agente N foi jogado neles com o gás da Pesadelo. E por isso eles perderam todos os poderes. Então, ela virou meio que uma pessoa muito perigosa pro Senegado. Já que ela tava disposta a contar tudo sobre o lugar pra imprensa. Se não dessem pra ela alguma estrutura, já que ela tinha perdido os poderes, entendeu? Só que ela trata isso de uma forma muito ruim, batendo de frente, sabe? Com toda a história dos Senegados. Os anarquistas que restaram, eles começaram a planejar uma forma de tirar a Nova de dentro da prisão. Eles se juntaram com os rejeitados. E a Narcisa acabou usando a roupa da Pesadelo e se transformando na Pesadelo. Dessa forma, ela conseguia falar pros outros que, tipo, a Pesadelo ainda estava lá fora. Sendo que eles prenderam uma pessoa totalmente errada. E nesse meio tempo, a Nova nunca foi a pessoa que falou Eu sou a Pesadelo mesmo? É isso? Vocês me prenderam? Não sei o que? Não. Ela sempre tentava falar pro Adrien que ela não era a Pesadelo. E que não era ela. Apesar de ela ficar muito triste de ter que mentir pra ele de toda essa situação. Então, ela acaba saindo da cadeia. O Cianeto e a Abelha Rainha, eles se excepcionam ela ali. E eles começam, junto com os rejeitados, a bolar um plano pra acabar com os renegados. Os rejeitados, eles não concordam muito com uma das ideias da Nova. Que é, realmente, tirar o Ace Anarquia da cadeia. Pra que ele volte e libere toda essa revolução. Porque, embora os rejeitados não concordem com os renegados. Eles também não concordam com o Ace Anarquia e com a forma que ele quer de acabar com o mundo. Porque, se o Ace Anarquia voltasse, ele não ia ser aquele tipo de pessoa que ia bater de frente com os renegados de uma maneira política. Ele seria aquele que tomaria decisões muito drásticas e que acabaria, tipo, em destruição, em guerra. Então, eles também não concordavam 100%. Mas, como era a única opção que eles tinham nesse momento. E a Nova só ajudaria eles se eles tirassem o Ace Anarquia da prisão. Eles acabaram concordando com essa situação. Então, os renegados avisaram que ia ter um grande evento pra poder neutralizar todos os prisioneiros da prisão. E o Ace Anarquia seria o primeiro e, inclusive, estaria condenado à morte. Os rejeitados e os anarquistas, né, o restinho dos anarquistas, eles fizeram um super plano pra poder salvar o Ace Anarquia. E, enfim, começar essa grande revolução. Todos os renegados estavam presentes lá naquele local. Inclusive, os anarquistas e várias abelhas foram com um pouquinho do agente M. E começaram a picar várias das pessoas nessa arquibancada. Tanto que renegados perderam vários poderes. Anarquistas também perderam vários poderes. Mas, enfim, a Nova não perdeu porque ela tava com o amuleto, né? E o Adrian também não porque ele tem a tatuagem e tudo mais. Foi, assim, um negócio colossal, sabe? Realmente, várias pessoas perderam os poderes. Foi nesse momento que a guerra começou a acontecer. E aí que entra, basicamente, as minhas considerações sobre esse livro. Porque daqui pra frente já é o final e, enfim, tudo que vai acontecer e tudo mais. Mas, enfim, agora eu vou pras minhas opiniões sobre várias partes do livro. Porque eu tenho muitas. Bom, primeira coisa é que eu demorei muito pra ler esse livro. Eu tava esperando que fosse uma coisa mais dinâmica. E ele só começa a ficar dinâmico mesmo depois do meio pro final. Ele é muito bom. Ele é muito bem escrito. Ele tem uma complexidade muito grande, politicamente, das narrativas de cada personagem também. Só que eu acho que a Marissa Mayer enche muita linguiça. Tipo, eu entendo que uma parte é muito importante pra construção dos personagens. Mas tem uma parte que ela é simplesmente muita, mas muita encheção de linguiça. E aí, tipo, você só fica, meu Deus do céu, quando é que esse livro vai acabar? Demora muito pra acontecer as coisas. São 512 páginas pra uma resolução, assim... Mas eu gosto extremamente da política desse livro. Porque nós temos dois personagens principais. Que eles não concordam com nenhum dos lados políticos dessa história. O que faz o leitor gerar uma necessidade de ordem para o caos. Ou seja, não concordo com os anarquistas. Não concordo com os renegados. Então, qual seria a solução ideal pra que a gente vivesse numa sociedade mais democratizada? E mais organizada? E sem tanta hierarquia e desigualdade? Eu acho que o final desse livro foi extremamente bom. E valeu muito a pena. Então, assim... Eu entendo que a Marissa Mayer enche muita linguiça. Mas, assim... Muita linguiça mesmo, tá? Ela enche muita linguiça. Mas eu fiquei muito satisfeita com o rumo da história. E achei que ela foi totalmente plausível pra toda a ordem que ela quis colocar, sabe? Eu gosto muito também do meu segundo... Segundo ou primeiro vídeo de renegados. Que eu faço algumas teorias pra esse último livro. E, realmente, eu acertei algumas das teorias. Eu tô mega feliz com isso. Mas, essa parte aqui é com spoilers, tá bom? Então, se você não quiser pegar spoilers, não pegue. Spoiler alert! Eu acho que eu não curto muito essa ideia da Nova ir e voltar pra prisão. Tipo, ela ser presa primeiro. Daí, depois ela sair. Daí, depois ela ter que voltar de alguma forma pra ajudar a Wasteland aqui. Enfim, eu não gosto disso porque eu acho que não tem necessidade. Achei que ficou mais... Em encheção de linguiça. Acho que poderia ter sido um pouco mais encurtada essa parte. Enfim, encheção de linguiça. O final do livro eu achei muito, 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 muito bom. Eu tinha uma teoria de que eu achava que todo mundo ia ficar sem poderes. Que todo mundo, basicamente, ia virar normal de novo. Mas, eu gostei muito desse final em que todo mundo vira prodígio. Porque daí, se todo mundo é prodígio, ninguém mais é. Então, eu curti bastante essa ideia. Achei que neutralizou as coisas. E, ao mesmo tempo, não tornou a humanidade normal. Tornou todo mundo especial. Então, eu curti bastante esse fechamento da narrativa. Achei muito genial o cene do poder estar na pulseira da Nova. E ter toda essa relação com a estrela, com o Supernova. O pai dela acreditava muito que ela seria a pessoa que ia diferenciar tudo. Assim como o Max ser o portador desse poder e ajudar nesse quesito. Porque, realmente, ele tem essa capacidade, né? De acordo com os poderes dele. Sobre os personagens. Eu acho que a abelha rainha perdeu muito da personalidade dela durante o livro. Porque, nos outros livros, a gente vê uma abelha rainha que entende um pouco mais. E é um pouco mais empática com a história da Nova. Ela sabe que eles vivem em situações precárias, como anarquistas. Mas eu não vejo ela muito abraçando a situação, tanto quanto o Cianeto, sabe? Ou qualquer um dos outros anarquistas da situação. Nesse livro, eu acho que ela abraçou demais essa causa. E aí, eu acho que ela perdeu um pouco a personalidade pra mim. Eu acho que ela, ainda assim, entenderia um pouco mais a Nova em toda a situação, sabe? O Leroy, pra mim, foi uma tristeza muito grande. Porque, no começo, eu gostava bastante dele. Eu achava que ele era um paisão pra Nova. Mas, como ele já tem um pouco mais essa ideia de apoiar os anarquistas, eu acho que não mudou tanto os desejos dele. Mas ele perdeu um pouco dessa empatia com a Nova também. O que eu fiquei bem triste de ver esse tipo de personagem se desenvolvendo. A gente tem que dar destaque pro melhor plot desse livro, que é o plot do Fobia. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. O Adrian ter criado o Fobia, que foi exatamente o anarquista que matou a mãe dele. Me arrepia toda vez que eu lembro disso. Eu acho que foi surreal, ainda mais surreal, de ele acabar com o Fobia, de ele matar o Fobia. E todo o peso da situação de que ele matou a mãe dele, através de um desenho que ele fez, ele realmente se tornou o culpado da situação, mesmo sem saber o que ele tava fazendo. Pra mim, foi surreal. Marissa Mayer foi certeira, mas certeira nesse plot. Eu curti muito, acho que ela arrasou. Achei maravilhoso também o plot, que muda todo o rumo da história, né? Que é quando a Nova se sentia super culpada por não apoiar o Ace Anarquia, que foi aquele que a salvou, né? Daquele assassino que matou os pais dela e tudo mais. Toda a culpa que ela sente em relação aos renegados, né? De culpá-los pela morte da família toda. Pra no final, ela descobrir, da boca do Ace Anarquia, que na verdade os renegados estavam protegendo os pais dela. Quem estava protegendo os pais dela naquele dia foi a Lady Indomazo. Foi o mesmo dia em que ela foi morta pela fobia. E que, na realidade, o pai dela já não concordava com as coisas que o Ace Anarquia estava fazendo, que era o irmão dele, né? Não concordava com essa situação. E por conta disso, ele decidiu que ele ia parar de ajudar os anarquistas e ia tentar, de alguma forma, ajudar os renegados a parar com toda essa situação de guerra. E nesse momento que o Ace botou alguém pra matar o irmão, a cunhada e uma das sobrinhas, né? Mas acabou morrendo uma das sobrinhas só. E aí, ela descobriu que quem matou a família dela foi o Ace Anarquia e que os renegados não tinham culpa de nada. Então, basicamente, isso só fortaleceu ainda mais a ideia de que os anarquistas não poderiam realmente dominar tudo, mas que teria que abrir uma brecha pra que os rejeitados também fizessem parte daquilo. E como os rejeitados não concordavam com os anarquistas também, ficou ainda mais fácil pra eles de se voltar contra os anarquistas, né? Então, achei muito legal, ainda mais o Max manipular a arma. Que o pai da Nova fez essa arma pra acabar com o Ace Anarquia. Então, assim, eu achei muito bom mesmo. Muito boa essa parte. São plotes, assim, surpreendentes que fazem total a diferença. Ainda mais da Nova e do Adam ficarem juntos e de eles conseguirem, do Max, perder todos os poderes, né? E conseguir conviver normalmente com os pais e o Adrian, que era um sonho dele, já que ele ficava preso o tempo inteiro. Eu gostei muito dessa finalização. E, obviamente, que o epílogo desse livro é a parte mais genial. Tipo assim, gente, ele é genial, tudo é genial, mas é que esse epílogo, ele fecha com chave de ouro tudo. Porque a gente vê o pove, né, de uma garotinha, que é a Pega. Ela é uma das renegadas, inclusive. Ela fez a seleção e tudo mais e ela trabalha nos arquivos lá, nos artefatos. Ela, basicamente, vai na cena do crime e capta as coisas que podem ser importantes e leva lá pros arquivos, onde eles fazem o catálogo e tudo mais. Só que ela é uma menininha que é muito chata, na verdade, durante o livro todo, porque ela rouba a maioria das coisas. Inclusive, ela roubou a pulseira da Nova uma época, quando a Nova foi presa. Ela é muito chatinha, sabe? Ela vai roubando as coisas e tudo mais e ela é órfã. Basicamente, ela não tem essa coisa de afeto amoroso com família. Então, ninguém sabe muito sobre a vida dela e ela, inclusive, é muito chatinha, assim, durante o livro. A gente não se apega a ela, sabe? E nesse final, a gente vê um pove dela, inclusive, reclamando muito da situação em que eles se encontram, já que todo mundo virou super-herói. Então, se todo mundo virou super-herói, ninguém mais é super-herói. E pra ela, isso incomoda muito, já que ela é muito revoltada, sabe, da vida, assim. E ela realmente tem uma tendência mais anarquista nas coisas. Então, provavelmente, ela seria uma das anarquistas, sabe? E a gente vê ela falando sobre as coisas e falando como ela foi adotada, umas coisas muito por cima. E falando exatamente como ela foi encontrada quando ela era pequena. A família dela inteira morreu, a irmã dela morreu. Ela não lembrava muito bem das coisas, mas ela queria entender talvez onde estava a irmã dela, se ela realmente tinha morrido. e como é que seria a relação delas depois de tudo isso e tudo mais. E aí, a gente vai simplesmente ligando os pontos e a gente descobre, por meio das coisas, que a pega é a Eve, que é a irmãzinha mais nova da Nova. Que, inclusive, a gente acha que ela está morta o livro inteiro. A gente acha que ela morreu junto com os pais no começo, mas a gente descobre que, na verdade, não. Extraordinário. É excepcional. É uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Eles contam no livro, inclusive, a forma como ela foi encontrada e tudo mais. E é a parte que mais me arrepio, porque sabe quando as coisas vão se encaixando? Eles não falam em nenhum momento que ela é a irmã da Nova, porque ela mesma não sabe que ela é a irmã da Nova. Eles não falam na narração que essa era a Eve e tudo mais. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que ela é a Eve. Inclusive, a gente vê uma tendência muito forte de ela ser uma anarquista, até porque ela tem muito ressentimento da irmã mais velha. Ela acha que a irmã mais velha desapareceu, então ela não sabe se a irmã foi sequestrada, morta. Ela não sabe nada, mas ela sonhou muitos anos com a irmã indo buscá-la no orfanato, tipo, aparecendo e salvando ela do orfanato. Mas isso nunca aconteceu e ela sabia que muitos dos prodígios tinham nascido pra ser super-heróis e outros tinham nascido simplesmente pra ser vilões. E que, em um momento, esses renegados iam cair novamente e ela ia poder presenciar tudo isso e tudo mais. Então, a gente já vê essa relação muito, muito boa entre a Nova e a Eve. Que a Nova seria o pai dela, né, que foi totalmente contra os anarquistas, e a Eve se tornando um ex-anarquia. Então, temos aí uma renegada e uma anarquista e irmãs também, filha de toda essa situação, filhas dessa situação. Cara, toda vez que eu lembro disso, eu acho surreal esse plot. Realmente, pra mim, é muito bom. Muito bem escrito. É um livro que, apesar de ter o romance entre a Nova e o Adrian, ele não é muito forte no livro, então a gente não vai encontrar hotes, não vai encontrar cenas de romance, poucas cenas de romance durante o livro. Algumas sensações entre eles, mas muito pouco. E o romance, ele é bem secundário na história. Então, a parte mais forte dele mesmo é essa parte política, enfim, de toda essa batalha que existe entre eles. É uma coisa que, pra mim, cara, foi surreal de ler. Eu lembro muito da série The Boys, com toda essa história, só que muito menos pesada, porque The Boys é muito pesada, muito esdrúxula. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa história. Eu sei que ficou até meio confuso eu explicando, porque realmente tem muitas coisas pra serem explicadas, tem muitas coisas que são complexas e são muito intrínsecas no livro, mas vale muito, 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 muito a pena ler e conhecer essa história, embora ela seja um pouco demorada, eu sei que, às vezes, a gente começa a ler Renegados e ele demora pra engatar, ou ele tem muitas descrições e até tem uma incheção de linguistas assim, não vou negar, mas vale a pena conhecer essa história. Tô dizendo pra vocês que vale muito a pena conhecer essa história, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que eu demorei muito pra gravar, peço desculpas, vou tentar ser mais rápida aqui nas minhas resenhas, nos meus vlogs, inclusive, o próximo vlog de leitura vai ser de Casa de Chama e Sombra, tô animada pra mostrar pra vocês, que vai ser tiro, porrada e bomba e tudo isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, nessa bolinha aqui, tá? Ou você pode assistir os meus outros vídeos de Renegados que tá aqui em cima ou o vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá bom? Um beijo e até a próxima.